Vamos dar uma olhada aí. Nem está cercado ainda e ela fica de boa. Muito bom. Está quase. Está quase. Cercado daí, dá para deixar as duas. Onde é que separa a outra parte da frente que já está cercada? Olha a mulherzinha aí. As oito está solto aí. Está deitado ali na frente da porta. Aqui já foi feita a muretinha. Está concretado já. Ali vai ter um portãozinho. Atena. Comendo o rosto. Mas oi? Cara vem. Oh preguicinha. Oh preguicinha. Hmm. É o preguicinho.